Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar daqueles fãs que não gostaram de uma coisa ou outra nos joguitos, reclamaram e acabou que os jogos mudaram para os fãs. Alguns de forma positiva, outros não mudaram para algo tão bom não. Antes de começar o vídeo então, não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com o jogo Sifu. O Sifu foi, para mim, pelo menos, considerado o jogo mais difícil que eu joguei no ano passado. Entretanto, muita gente que começou a jogar o Sifu, quando chega na segunda fase, a curva de dificuldade dele dá uma guinada absurda e muita gente deixou de jogar o jogo a partir da segunda fase. E aí, teve muita gente reclamando da dificuldade extremamente elevada do jogo. E vocês sabem aonde isso chegou? Pois é, que lançaria um modo fácil para o jogo, que foi chamado de modo estudante. Que a princípio é para você estudar e aprender o jogo, para você tentar ficar melhor e depois você jogar nos modos mais elevados, se você quiser. Mas esse modo foi tanto mal implementado. Se fosse um modo que apenas diminuísse um pouco a dificuldade, talvez o HP dos inimigos, seria algo interessante, deixaria o jogo um pouco mais fácil, mas ainda assim você teria uma curva de aprendizado. O problema é que, além deles deixarem os inimigos muito mais fáceis, você basicamente tem muito mais vida, você tem muito pouca penalidade quando você morre nesse jogo, você morre, você envelhecendo, até chegar no limite de velhice onde você morria, você tinha que voltar tudo. E basicamente eles colocaram a velhice sendo muito devagar. E também você podia comprar nos upgrades 5 anos mais, podia ficar 5 anos mais novo. Então basicamente você não tem game over no modo estudante. E os caras já mostraram que é possível jogar sem você defender, por exemplo, só apertando um único botão. Então, ao invés de eles transformarem num modo realmente de aprendizado de estudante, ainda com uma pequena curva de dificuldade ali que é pro jogador aprender, não. Você pode zerar o jogo apenas apertando um botão nos combates, o que é bizonho e ficou muito ruim. Embora eles mudaram a pedido dos fãs, ficou ruim. E outro pedido dos fãs que foi a câmera, até hoje tá lá ruim pra caramba, né? Um jogo muito bom, mas foi mal implementado esse modo de dificuldade aí. Vocês reclamam da EA aí, né? Mas a EA é responsável por um dos maiores feitos da humanidade, por uma das coisas mais boas feitas pela humanidade. E eu estou falando do Star Wars Battlefront 2. Mas calma aí, como assim meu papai? Esse jogo simplesmente foi um fiasco na época do lançamento. Então, mas eu reconheço que o Star Wars Battlefront 2 tem ali um papel muito importante na indústria. Que foi endemonizar as lootboxes dentro do jogo. Depois do Final Fantasy... Mas Final Fantasy é sacanagem, né? Depois do Battlefront 2, simplesmente as lootboxes foram vistas de uma forma tão negativa. Mais do que já eram vistas. Teve país que proibiu lootboxes. As ações da EA despencaram ali, né? Então, assim, depois, tem o antes e depois de Battlefront 2. E depois de Battlefront 2, nos jogos de console, assim, de mesa. Você, basicamente, não vê mais. Não existe mais lootboxes. Você vê isso mais em jogo mobile. Mas, hoje em dia, quase não existe mais. Então, eu falo que o Star Wars Battlefront 2 foi um mal que veio pro bem. E esta toda reclamação ao redor da lootbox fez até, inclusive, o próprio Star Wars Battlefront 2 mudar. Onde você levava dezenas de horas ou gastava dinheiro pra conseguir os personagens. Agora, todos esses personagens foram desbloqueados. E a venda de lootboxes foi removida do jogo. Ainda existe lootboxes. Mas, elas são apenas conseguidas com moedas do jogo. E você não pode comprar com moedas externas. E elas vêm alguns cosméticos, se eu não me engano. Então, o jogo, além do Battlefront 2 mudar pra melhor, ele mudou a indústria um tanto pra melhor por causa de um erro, cara. Por isso que ainda falo que o Battlefront 2 é um dos jogos mais importantes aí da indústria atual. Sem zoeira. Diablo 3, um pouco depois do seu lançamento, eles resolveram adicionar a polêmica Casa de Leilões. Onde você podia trocar itens por dinheiro do jogo ou por dinheiro real. E aí, acabou montando meio que um comércio dentro do jogo. De acordo com a própria Blizzard, na época, eles falaram que a ideia não foi ganhar dinheiro com isso aí. Que eles ganharam pouco dinheiro. É o que eu duvido um tanto. Né? Cês sabem. Mas, eles falaram que isso daqui foi pra, de certa forma, legalizar o mercado que tinha no Diablo 2 de compra e venda de itens. E aí, fazer isso sobre a alcunha e conhecimento da Blizzard. Saber o que tava sendo trocado ou não. Mas, muitos criticavam isso. Primeiro, que isso tirava o esforço de você jogar e farmar pra conseguir itens bons. Onde, uma vez, era só desembolsar uma grana. Segundo, que os próprios loots no PC eram muito menores que nos consoles. Já que os consoles não possuíam tal Casa de Leilão. E aí, os fãs reclamavam bastante dessa Casa de Leilão. A Blizzard, então, resolveu, ali um tempinho depois, remover essa feature de um tanto polêmica do jogo. E deixar as coisas do jeito que estavam. Porque, além dos fãs reclamando de você poder comprar coisas com dinheiro de verdade dentro do jogo. Tinham contas com itens raras sendo simplesmente invadidas e hackeadas. Para conseguirem acessar a bendita da Casa de Leilão. E ganhar dinheiro, né? Então, acabou que eles tentaram fazer uma coisa que a princípio era pro bem. E não deu muito certo, não. Os caras removeram. No mundo dos videojogos, vocês sabem que brasileiro é sofredor, né? Se você for ver, vai existir milhões de campanhas em vários jogos. Para os caras adicionarem a bendita da legendinha em português do Brasil. Existem franquias e empresas gigantes que ainda não olham para o mercado brasileiro. Para colocar uma simples legenda. Entretanto, outras sim, de certa forma. Divinity Original Sin 2 é um jogo de RPG, bem RPGzão mesmo. Onde você tem a liberdade de fazer muitas coisas. É um jogo muito de leitura. Você lê também muito, tem muito texto e informação. Até porque é um jogo baseado em D&D e tal. Então, você tem muita coisa, muitas habilidades. No geral, é muita informação. E os desenvolvedores decidiram escutar aqui os fãs. Ou melhor, escutar o fã que é o Mundo Nasher. Que conversou com a Laurian Studios. E traduziu mais de 1 milhão e 300 palavras que esse jogo tem sozinho. Fazendo um trabalho de tradução que inclusive é impecável. Estou rejogando atualmente o Divinity 2. E, cara, eu ainda não encontrei erros de tradução aqui. Ou algo mal traduzido. E olha que eu já encontrei isso sendo feito de forma oficial pela empresa. E não por um fã. Então, é um trabalho impecável do cara. E a Laurian Studios pegou. E sim, colocou a tradução dele de forma oficial no jogo. Ou seja, você não precisa de mod para instalar. E a tradução está disponível em todas as versões do jogo. Até nos consoles. Porque foi um update oficial, veio um update oficial dentro do jogo. De uma tradução feita por um fã. Então, é um trabalho absurdo. Muito bem feito. Muito bem traduzido. E, inclusive, essa pressão dos fãs ali. Para Telegenas e Português BR. Fez a própria Laurian Studios agora. No seu próximo jogo, Baldur's Gate 3. Já sair com português. Inclusive, a versão de Early Access. Que não estava planejada. Eles já colocaram português do Brasil. Então, excelente trabalho. E, né, mostrando que um cara deixa empresas trilionárias aí no chão. Fazendo um bom serviço. Não vou dar indireta para nenhuma empresa aqui não. Opa, tira essa imagem daí. A melhor coisa é você pegar ali o feedback barra reclamações dos fãs. E fazer um trailer de lançamento do seu jogo. Printando essas reclamações. E mostrando que você mudou e melhorou o jogo. E foi isso que o Igarashi fez. Que é o mesmo criador de Castlevania. Que, consequentemente, criou o incrível Ritual of the Night. Que é um Metroidvania fabuloso também. O Igarashi fez um trailer. Que saiu até no canal da Playstation na época. Meio que brincando ali com o feedback dos fãs. Em questão do gráfico do jogo. Que estava um tanto lavado. E parecia um 3D. De baixa qualidade. E que muitos acharam a direção artística ruim. E acharam que parecia muito um jogo de celular. Igarashi, então, fez um vídeo que ele está bebendo a lágrima dos fãs ali. Tá, não é a lágrima dos fãs. Mas, ele fez um vídeo printando esses comentários. E mostrando a versão antiga ruim. Que ele chama de ruim. E a versão nova. Em que dá um charme a mais pro jogo. E melhora, de fato. Muita coisa que tinha sido mostrada desde então. Fazendo um update gráfico. E dando mais uma beleza. Para este joguito maravilhoso. É incrível quanto a reclamação e um meme não pode mudar o jogo. E a gente tem o Craig ali do Halo Infinite. O jogo havia sido anunciado para a próxima geração de consoles. Lá em 2020. Só que o trailer não agradou muito os fãs. Os visuais não eram tão bonitos. Os fãs não acharam um jogo tão grande coisa graficamente. E um pequeno frame do jogo viralizou na internet de uma forma absurda. Que foi o Craig. Aquele visual daquele monstro. Que a galera ficou zoando muito. Por causa da má qualidade de polimento. Deste inimigo em questão. Por causa disso. O jogo acabou sendo adiado. Em um ano. Basicamente. Para poder fazer as melhorias. E deixar o jogo mais visualmente bonito. E até o Craig recebeu um update. Isso daí ficou tão famoso. Que essa própria imagem aí. Virou um easter egg dentro do jogo. E eles levaram muito na brincadeira. Mas eles falaram que sim. O Craig ali. Esse meme foi importante. Para eles darem atenção a mais. Em coisas que eles viram que realmente. Não estavam muito boas para serem lançadas. Na data que estava previsto o jogo. E por último nós temos ele. O Fallout 76. Que é um jogo que vocês sabem muito. O que rolou na época. Ele foi cercado de polêmicas e problemas. Problemas de questão de bugs. E está extremamente mal terminado. Há um grande problema. Que isso daí foi uma reclamação. Muito grande dos fãs também. Que era a questão de NPCs humanos. No jogo basicamente tinha alguns robôs. E mais nada. Era um mundo muito vazio. O que deixava o ponto forte de Fallout. Que era conversas e escolhas. Esquecidas. E deixava apenas a gameplay de Fallout básica. Que cá entre nós. Não é uma grande gameplay. Não é um jogo com grande. Ali uma grande jogabilidade. Nada do tipo. Então o jogo apesar dos bugs. Ficou muito ali fraco. Sem graça. E vazio. E então né. Depois de um tempinho. Depois de tentar corrigir. E até hoje eles tentam corrigir. Esse jogo. Eu nunca voltei para rejogar. Mas eles ouviram. Pelo menos esse ponto dos fãs. E que adicionaram. Um update grande para o jogo. Em que trouxe. Diversos NPCs humanos. Para o jogo. Uma historinha. Trazendo um pouco mais. De um Fallout. Do que um Fallout tem que ser. Mesmo apesar. Do foco online. Que esse jogo tinha. Isso não quer dizer. Ignorar. A base do seu jogo. E aí. Eles fizeram isso. Agradando. Pelo menos os fãs. Pois é. Mas se fizesse isso desde o início. E lançasse polido desde o início. Talvez esse jogo nem teria. 10% das reclamações que teve. Do hate que teve em cima. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueça. Deixe seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.